Não acerte migarras. Não acerte as migarras. O que são as migarras? Você me vai entender agora rapidamente. Eu lhe vou poner aqui este versículo e você vai acompanhar comigo esta leitura. Ponga atenção, por favor, acomode-se aí onde você me está vendo e ponga muitíssima atenção porque as coisas que lhe vou dizer agora são coisas espirituales. Você não vai ter compreensão se você não tem uma visão espiritual. Aí está o versículo para que você acompanhe. Então disse a Doni Bezek, setenta reis com os pulgares de suas mãos e de seus pés cortados recorriam migarras debaixo da minha mesa. Vamos ler outra vez. Setenta reis com os pulgares de suas mãos e de seus pés cortados recorriam as migarras debaixo da minha mesa. Então, ponga atenção, por favor. No passado, no passado, o rei, como o rei David, eles iam nas batalhas. Eles iam no seu povo e iam nas batalhas. Eram guerreiros os reis da época. Não eram aqueles que... Muita gente tem a ideia de que se queira sentar em um trono dando ordens e que simplesmente não hace nada ou que é simplesmente servido. Não, o rei era aquele que ia nas batalhas. Então, este homem chamado a Doni Bezek está aqui, agora, neste momento, nesta interpretação, representando ao diabo. Havia ele capturado a setenta reis. Havia ele capturado a setenta reis. E depois de haver capturado, secuestrado, vencido a setenta reis, ele não matou aqueles reis, senão que os humilhou. Como se humilhava um rei no passado. Cortando-lhe o pulgar, o dedo gordo das mãos e dos pés também. Por que se lhe cortava o dedo gordo das mãos? Para que ele não pudesse... Não pudesse sostener uma espada. Para que não pudesse mais aquele rei ser um guerreiro. Não pudesse mais pelear. Não pudesse mais ir às batalhas. Assim que setenta reis tiveram seus pulgares cortados. E por haver quitado-lhes a capacidade de pelear, eles passaram a recorrer migarras debaixo da mesa. Então, por favor, para que você se desperte, eu quero que você entenda, o diabo quer cortar o pulgar. De repente você não me entenda, porque é algo espiritual o que ele está dizendo. Não quer cortar o pulgar este de la mão, não. Ele quer quitar a capacidade de ser um guerreiro, de pelear, de lutar. Hemos começado agora, é um novo dia, uma semana mais. Deus nos deu vida. E é você um guerreiro? É você um rei, uma reina, uma pessoa que pelea? E quando você deixa de pelear, você começa a viver de migarras. Mas Deus não quer ver você vivendo de migarras. Já basta de migarras. O que são as migarras? Olha, quando eles estavam na mesa comendo, então, a sobra da comida, do que caía da mesa, o que eles sobravam, olha a humilhação, o que se dá aos perros, se estava dando às reis. E isso nos traz muito enojo, nos traz muito coragem, porque, ante os olhos de Deus, somos nós um reino de sacerdotes. Você não compreendeu, verdade? Eu vou explicar outra vez. Nós, aos olhos de Deus, segundo a voluntade de Deus, ele quer um reino de sacerdotes, onde somos reis e sacerdotes, onde ejercemos domínio, autoridade, e vivemos em sacerdócio. Vivemos uma vida para Deus. Então, aí onde você está, você que é esposa, marido, mamãe, papai, irmã, você me está vindo agora. Ao que você não se vea assim, é você um rei, é você uma reina, é você, aos olhos de Deus, uma pessoa que tem domínio e tem autoridade, mas, há vivido de migarras. O que você há vivido, há sido uma vida de migarras. Por quê? Porque você se há conformado com o pouco que você há recebido de Deus. Eu repito, e digo, e quero recalcar aqui neste vídeo, todas as bendições de Deus são migarras, migarras. Você tem medo da bruxia, você tem medo dos demonios, a liberação de Deus é migarras. O salário e os ingressos que tem hoje são migarras. Tudo o que você tem pedido ou recebido de Deus até este momento são migarras. Mas, pastor, não são bendições que Deus me há dado? Sim, migarras. Porque Deus pode ser muito mais do que você pede e muito mais do que você se imagina. Deus não quer que você se acostumbre a as migarras, a lo que cai da mesa. Há uma bendição aqui, outra bendição ali, e aí uma melhora. Deus quer transformar, Deus quer dar a você pão, um pão que você se sinta na mesa e coma do pão. Então, você não se conforme com esta vida de migarras que você há vivido. Agora, o diabo, ele quer cortar seu pulgar. É aí onde você, sendo filho de Deus, filha de Deus, começa a viver de migarras. Por quê? O problema não é sair da igreja. Sair da igreja? Sair da igreja não é o peor dos problemas porque há muitas pessoas dentro da igreja, mas que estão completamente fora da presença de Deus. O grande problema é quando você queda dentro da igreja sem o pulgar, sem o dedo gordo da mão. Ou seja, o diabo vem, põe o teu pensamento, mete a dúvida, mete o medo, te quita a capacidade de pelear, já não pelea mais você, já não usa a fé como antes usava, já não pelea mais por as bendições de Deus. Você deixa que a vida siga sem que você tenha uma bendição. Vamos a ler aqui este outro versículo que eu preparei para vocês. Põe atenção, lhe vai bendecir muitíssimo. Mira este versículo de Salomão. Palavras do rei Salomão, um homem que venceu e tem autoridade para dizer, está escrito, he visto, he visto o que? He visto siervos a cabalhos, os siervos aqui que ele se refere são esclavos, então, he visto esclavos a cabalhos e príncipes andando a pé como siervos. Mira usted a inversão, como han cambiado as coisas. Salomão diz, eu he visto a esclavos andando a cabalhos. Cabalhos, na época, era um animal de luxo. Era como quem tem hoje um coche de luxo. Solamente os ricos e os nobres andavam a cabalhos. Mas ele estava dizendo, eu he visto, eu he visto. os esclavos andando a cabalhos e os que são príncipes andando a pé. O que significa isto? Os incrédulos, os que não creem, desfrutando de uma vida que parece ser e aparentemente é melhor que a vida de os que creem ser irmãos de Deus, que são príncipes por serem irmãos, irmãos de um rei. Deus tem um reinado e nós outros somos seus irmãos. Então, por que você vai conformar com as migarras? Ai, pastor, graças a Deus, Deus me abençoe. É pouco. É pouco. Tinha que sua vida mostrar a glória de Deus. Mientras você não recebe o Espírito Santo, sua vida vai ser de migarras. Não se conforme com as migarras. Viva a pelear. Deus regressa o pulgar das mãos para que você o irá de vosso. O que significa isso? Ele huge. Ele huge quando você pelea. Ele huge quando você se posiciona. E você, então, decide eu vou a pelear. Eu não aceito estas migarras. Eu não posso estar conforme a uma vida que não glorifica a Deus. Ou seja, você que me está vindo agora e não tem o Espírito Santo, você não vai pelear por isso, não? Ou você vai conformar? Vai ser um religioso. Vai ser uma pessoa fracassada, derrotada, que não vai querer sua família buscar a Deus a causa de sua vida derrotada. Até quando? Vamos, despierte-se. Vamos a pelear. Nós temos debaixo da mesa recorrendo as migarras e sentado na mesa incrédulo. E sentado na mesa desfrutando, comendo, tenendo o melhor da vida que Deus quer dar a você. Despierte-se. Ou seja, someta-se a Deus. Não someta-se ao diabo, não. Someta-se a Deus. Ao diabo, não. Você tem que someter-se a Deus. Não someta-se a pessoas. Não tenha medo a pessoas. Não tenha medo a ninguém. Você é um guerreiro, uma guerreira de Deus. Não tenha medo a nada. Não se someta a nada, a ninguém. O que Deus disse com Abraham, Deus quer fazer com você. Não nos há dado Deus espírito de covardia. Não nos há dado Deus espírito de temor, sino de fé, de valentia. Vamos, despiérte-se. Não se conforme com as migarras. Aunque Deus lhe fez muitas coisas, lhe dá muitas bendições, não é tudo o que Deus lhe quer dar. O todo de Deus é o Espírito Santo. Não se conforme você porque comprou um carro, porque ascendiu em seu trabalho, porque sua vida melhorou. Não! Não se conforme. Mire, se a vida, os problemas, e o diabo cortou o pulgar das mãos, le quitou a capacidade, as ganas de pelear, de lutar, hoje, hoje você vai a pelear. Hoje você se posiciona, você se posiciona e você toma a decisão, eu vou a pelear. Eu não vou estar conforme com a vida que tenho, com o que ganho, com o que eu vi, porque é pouco, porque nosso Deus é grande e Ele quer fazer coisas grandes em sua vida. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti